Hoje tá muito quente, ó, e eu tô com dúvida se eu uso esse cropped com essa saia ou uso essa saia com essa blusa cinza aqui, eu tô atrasada porque com vocês, ó, falta 15 minutos pra ela chegar lá, mas eu vou admitir rapidinho, e eu tô com dúvida, não tenho muita dúvida, então é uma festa de criança, e eu vou advogar pra você, claro que é de quem ainda eu vejo uma amiga, assim, eterna minha, que a filha dela tá fazendo um ano, e eu tenho que, com uma boa amiga a gente faz isso, né, a gente faz coisa pelas amigas, olha esse tamanho dessa montanha que tá aqui, que eu não sei como ele fez, tem um aqui também, se vocês querem no vídeo dessa maquiagem, comentem aí embaixo, por favor, tá, aí eu faço pra vocês, o batom é o Vitória da Bruna Tavares, com a coleção Bruna Tavares, é isso, daqui a pouco eu vlogo mais pra vocês, com que roupa eu vou, eu vou assim, ó, uuuuh, girl, bem sexy, mentira, eu não vou assim, é, eu vou com a blusa cinza, e eu tô morrendo, morrendo, morrendo de calor, muito, 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 muito calor, querer que tivesse a temperatura mais baixa, porque o meu cabelo estaria melhor, mas, tudo bem, eu tô aqui na casa da Jo, a Rai tá aqui, a minha marshmallow, o meu bebê, que eu amo tanto, que nunca gosto de aparecer, a Jo tá aqui também, é aniversariante tá ali, ó, no chão, a Bruna, claro que vai querer aparecer, eu tô por aí, rodando, a Joseli também tá ali, e, é isso, depois eu mostro o bolo, tá? Vai, tira e posta uma bem bonita no Instagram, bota um efeito maninho, né? O que foi? Ai, meu Deus, tá medindo? Não, o braço dela, o dela é mais duroso do que o meu запaquém, é, o Júlia... Ó pra Bruna gente, não mudou nada, um... Que coisa isso? Muito boa cara! Ai meu Deus, o Gabriel me dá um abraço na Ney, a Ney me abraça na E, amor. Ai meu Deus. A D磈o, um abraço...我的 Maninho, tô tomando bem, eu mais adoro, com sla pessoal deレベia. Só da frente, eu quero gravar o bolo. A Raiane, linda, gato, ó. A gente tá solteira, gente, tá? A câmera chega, tá bom já. Ainda tem que acabar. Psss, 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 pra alguém. Julia! Julia! Psss! Aay! 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 Júlia! Oh meu deus Olha a cara dela Pela primeira vez não vejo um bolso Estão comido, tipo uma coisa de criança Olha lá Está solteira, está na pista Ali, olha, a outra sumiu Esse é o crush da Jocely Esse é o marido da Jocely Jô, conte para nós quando vai ser o seu casamento Daqui a três anos eu quero um casamento Eu estou falando sério Daqui a três anos eu estou com uma filma nova Você não falou que ia ser 15? Daqui a 15 anos Daqui a 15 anos, casamento depende do marido Anderson, quando vai ser o casamento de vocês? Nunca, eu falo que nunca, né? Pô, Anderson Lua de mel, amor Bahamas Nossa, mano Vem, vem Aninha Vem Aninha, pega ela Pega ela Não, Aninha, não Aninha Não, Aninha Aninha Menina É, eu fiquei tomando o telefone Aninha Aninha Cute, cuti Essa garota vai ser de certo celular Ah, ó, ó Quero esse Aninha 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 Vai Aninha 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 Aninha, Aninha Aninha, Aninha Aninha, Aninha Aninha, Aninha Vai, Aninha. Tchau, Aninha. Tchau, Aninha. Tchau, beijo. Beijo. Vem, vem com a titia, vem. Vamos embora junto, tá? Vem. Vem embora. Vem com a titia, vem. Tchau, Aninha. Só pra dizer o que eu tô fazendo. Bora, Aninha. Vambora. Vambora. Vambora, Aninha. Vambora. Vambora, vambora. Raya não. Jú, sério. Olha, gente. Mãe e filha. Só que essa não é mãe. Essa daqui é a mãe. Uma coisa feia dessa. Ela não é feia. Ela é bonita. Mais ou menos, mais ou menos. Ana, tchau, amor. Dá tchau pra ela logo. Tchau, Aninha. Oi, girls. Estou aqui no outro dia. Hoje é dia. Hoje é segunda. A festa foi domingo. E o que é que eu vou contar pra vocês? A gente foi embora. Só contou uma coisa. Eu levei uma bronca do caramba da minha mãe porque eu cheguei meia noite e meia em casa. Porque eu botei meu celular no modo da filma. E a gente saiu. Mais 11 horas. Eu falei assim, gente, eu tenho que ir embora porque o metrô fecha às 11. E o elevador também fecha. Aí tá. Fui embora quase umas 11 horas. 11 e 20. Aí eu fui embora. O metrô acabou e tal. Aí a gente foi deixar a Rayane na casa dela. Só que a gente desceu pela Sequeira Campos, aqui no Rio. E fomos pela praia. Aí a gente foi pela praia. A gente não sabe o que aconteceu. A gente tava conversando, a Rayane contando o que ela fez nas férias do ano passado. Nas Olimpíadas com a Bruna. Aquelas que vocês viram nesse vídeo. Anteriormente. Aí a gente tava andando. Aí eu ouvi um barulho. Plá, plá. Aí eu... Tomei um susto. A Rayane riu de mim. Eu falei, isso, né? É fogos? Eu falei, aqui na praia não tem fogo. Do nada a gente ouve um tiro. Pum. Aí eu falei, mano, esse é tiro. Tinha um grupo de 20 pessoas na praia. Saiu um correndo pro hotel. Foi na praça ali. É uma praça aqui em Copacabana. Que tem uma escola, o Roma. E tipo, foi muito rápido. Aí todo mundo ficou desesperado. Aí tinha uma balada ali no lado. Aí teve um... Começou a trocar tiro. Porque eu acho assim. Passou o carro da polícia. Aí eu acho que é no posto 3. Bem ali no lado do posto 3. Passou o carro da polícia. Saiu. Deu um tiro aí. Passou um outro carro da polícia. Começou um tiro. Aí a gente saiu correndo de lá. E fomos levar... Aí entramos na rua certinho. Que foi na casa da Rayane. Aí a gente... Cara, que loucura. Aí eu falei assim, Emine. Aí a Bruna falou assim. Ah, imagina se vocês viessem pra pra... Ah, não. A Rayane falou assim. Ah, imagina se vocês viessem pra praia sozinha. Porque a gente... Eu peguei. Eu andei com ela na rua. Na praia. Ela mora no Vidigal. Aí eu falei assim. Não... Aí ela, a Bruna. Não, a Carol ia me defender. Eu falei. Não. Eu sonhei que eu ia morrer. No tiroteio, mano. Aí eu falei assim. Não, porque nos sonhos acontecem, né? Mas às vezes é um som... Um aviso e tal. Aí eu nem contei pra minha mãe. Aí eu cheguei aqui 11h30. Peguei mototáxi e tal. Cheguei. E tipo... Destruída. Tirei a maquiagem. Falei com meus amigos. Falei que cheguei bem e tudo mais. Fui dormir. Eu tô gravando isso daqui horas depois. Bem horas depois e tal. Gente, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal. E no lado do inscrito, se vocês quiserem saber notificações, como é esse vídeo, não e tal, vocês apertam no lado do... no sininho, no lado do inscritos. Ah, esqueci meu dedo ontem. É no lado dos inscritos que vai aparecer cada vez dos vídeos que eu posto. Vai começar o vlog semanal esse mês. Quarta-feira agora, porque hoje é segunda. Quarta-feira agora vai começar o vlog semanal. Vai até dia 31 de janeiro. E... Tô doida pra chegar esse fevereiro pra mostrar as comprinhas do mês. Porque tá maravilhosa. Tem muita coisa muito boa e tal. E é isso. Eu falei curte, compartilhe, se inscreve no meu canal. Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo ou não. Se vocês querem mais festa assim, tipo, eu zoando minhas amigas, minhas amigas zoando. O que você achou da Ana Júlia, aquela coisa fofa, minúscula e coisinha muito maravilhosa que ela é. É isso, gente. Uma boa semana para todos. Um grande beijo. Estou de cara limpa. Estou também de cara limpa. Um grande beijo e tchau. Um grande beijo.